No vídeo de hoje, o Luffy com a Mago Mago Nomi vai conseguir salvar Zoro e vai entrar para a tripulação dele Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra One Piece, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Em 3, e 2, e um super 1, conseguindo? Então agora fica com o vídeo super legal e mega divertido No último episódio de One Piece, Luffy comeu a Mago Mago Nomi Diferentemente da história original, ele agora tem uma fruta logia A fruta do magma, mas o que vai diferenciar essa história? Se prepare e vamos ver Oi, meu nome é Luffy e essa é a minha tripulação Esse de cabelo verde é Zoro, é o espadachim Sanji, o cozinheiro da equipe Nomi é a nossa navegadora Chopper é o nosso médico Usopp é o atirador E esse sou eu, e um dia eu vou me tornar o rei dos piratas Depois de encontrar o One Piece Pode nos chamar de Mugiwaras One Piece A gente tá vindo pra essa sua ilha, devolver você pra cá, não é verdade, Kobe? Ah, é Você tem certeza que você quer vir aqui mesmo? Qual o problema? É que aqui tem muita pessoa perigosa, sabe? Tem a Maria e você é um pirata Ah, isso não tem problema Qualquer coisa eu dou um soco de lava neles Ah, tem certeza disso mesmo? Vamos por aqui, beleza Aí Aí Pronto Beleza Cuidado, lembra que você não pode nadar, hein? É verdade Eu preciso da sua ajuda O que você que eu faça? Ué, eu preciso que você me leve até lá Aí, aí Calma, calma Você pode nadar, né? Sobe aí no tronco E aí tu me dá a mãozinha até ali em cima, hein? Ah, tá bom, tá bom Vai, vai Segura 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 Vai, vai, vai Aí Obrigado Obrigado, Kobe Boa Tá, de nada Eu não gosto muito desse lugar aqui, sabe? Eu quero muito achar alguém pra minha tripulação Mas vai ser difícil Você quer alguém forte pra sua tripulação? Você falou daquele tal tesouro, né? Mas eu vou saber onde é que ele vai ficar Então, ele tá aqui O quê? É, ele tá dentro daquela Ele tá preso dentro da base da marinha Dentro? Isso Então eu tenho que checar Ai, mas Luffy, você tem certeza disso? É claro Ai, mas tem muita gente forte aqui Tem o Morgan mão de machado Ai, não tem problema Eu vou lá ver, ok? Ai, eu não sei se é uma boa ideia Eu tenho que falar com aquele tal tesouro Quero só saber Olha, eu vou tentar usar um pouquinho Um pouquinho do meu poder de magma Ai, calma, calma, calma Que é muito perigoso Aí, beleza Pronto Luffy, você tem certeza que você vai entrar lá? É, claro Aquele lá? É, aquele cara Mas cuidado com ele Ele é bem perigoso também Você disse que ele é o caçador de piratas, né? Esse é muito bom ter ele no meu time Ué, mas você disse que ele tem espadas Mas eu não tenho nenhuma espada Tá Ele Realmente pegaram as espadas dele, né? Ele foi preso aí Ah, você tem razão Tá Espera Eu vou chegar até lá Ei Ei, você Quem? O que você quer? Ei, você é o Tal de De Como é que é o nome? Caçador de pirata Não é? E você, quem é? Eu sou Monkey de Luffy De Luffy E o que você quer comigo? Bom Um dia eu quero ser o rei dos piratas E eu tô precisando de uma tripulação, entendeu? Rei dos piratas? Isso é uma ambição muito grande, você não acha? Então E aí, já que eu ouvi falar que você é muito bom Você é muito forte por aí Bem conhecido, né? Seria muito bom ter você no meu time Você é o time nessa tripulação? É Eu recuso Como assim? Eu recuso Você não pode recusar Eu vou acabar morrendo em alguns dias mesmo Morrendo? O que aconteceu com você? Eu me envolvi em uma briga com os donos dessa base da marinha E eu tô aqui há vários dias sem comer já Eu vi até que tem uma estátua lá em cima É Pertence a morga, mão de machado É um cara da marinha Você quer que eu tire você daqui, não? Só se você conseguir pegar as minhas espadas Suas espadas? É, elas estão lá dentro da base da marinha Eu posso conseguir fazer isso Posso saber por que tem alguém ajudando o Roronuazoro? Liberta ele agora Eu não Esse tal caçador de piratas ousou me desafiar Bom, eu vou sair daqui Eu não quero nem saber o que vocês estão fazendo aqui Eu só vou embora e eu vou buscar uma coisa, ok? Você é o nome do Willy? Hã? Não Você é o nome do Willy? Não Tem certeza? Vocês deixaram ele se incomer? Eu sou filho do Capitão Morgan E daí? E daí que eu mando nessa ilha? E daí? E daí? Eu sou o Monk de Nuf E você é o rei dos piratas, entendeu? Eu não quero nem saber Eu vou atrás de uma coisa que ele me pediu Você não ousa ajudá-lo Eu sou filho do Capitão Morgan Eu não tô nem aí pra vocês Ah, o Rafael é um grande homem da marinha Respeitado Um grande homem Eu não tô nem aí Eu não quero nem saber dos problemas de vocês Eu só quero um membro da minha tripulação pirata Membro da sua tripulação pirata? É Mal sabe você que Roronuazoro vai morrer em breve Com certeza E você vai virar uma peneira Ele acha que vai escapar Depois de ficar uma semana ali sem comer Mas eu não vou deixar esse infame Passador de pirata sair vivo Eu sou filho do Capitão Morgan Você já falou três vezes isso Ele tá... Ah, eita Toma isso aqui Não funciona Você é algum tipo de mágico por um acaso? Você logo vai descobrir Agora eu tenho que só recuperar uma coisa Eu sou filho do Capitão Morgan Você já falou isso Já vi várias salas Será que é alguma dessas? Não tem nada aqui Não tem nada aqui Um quartinho estranho, hein? No armário não tem nada Tem uma cama só É isso aqui? Será? Vou pegar um pouquinho desses belly também Deixa eu colocar no bolso Já que eu sou um pirata, né? Bonito! Eu sou filho do Capitão Morgan Eu não gosto de você estar no meu quarto De novo vocês? Ah, esse cara Olha só o que ele tava pegando no baú Filho do Capitão Morgan Por acaso você não pegou as espadas do Roronuazoro, né? Claro que eu peguei E você sempre ainda é protegidinho com esse cara Você tem medo, né? Eu sou filho do Capitão Morgan Eu preciso de segureças É, respeito o filho Você não me dá medo Eu sou o Bonkidino Eu vou ser o rei dos piratas É isso, piratas Lógico que vou Ah! Você comeu uma kumanomi É isso mesmo Amago, mago, nome Eu vou chamar o meu pai Eu vou levar pro meu amigo Que eu fiz novo Uaaaaaah Ei Você mesmo Eu encontrei Você de novo? Eu encontrei o que você queria Pera, você pegou as minhas espadas? Aham Pode pegar pra você Como que você entrou lá e não foi notado? Eu usei a minha fruta Amago, mago no mi Você comeu uma fruta? Aham, agora é só você pegar essas espadas Eu preciso te soltar Tudo bem, me solte, vai Pronto Tá libertado? Tá, tudo bem Eu me junto ao seu bando, Luffy Só que eu quero ser o melhor espalha do mundo Um dia Não se preocupa Você pode ter tempo pra treinar Pra ser o melhor mesmo Luffy, você conseguiu Se esconde ainda Eu acho que Aquele cara lá Ele não deve ver você, eu acho Se esconde Espirralha, quem que é Ah, relaxa Ele não vai ver Oi Esse é a Gobi Eu fiz amizade dele lá no barco, né Da Aquela mulher, esqueci o nome dela Como é que é o nome dela? Álvida, acho que é o nome dela É, Álvida Eu não gosto muito dela Obrigava você a ser um pirata Que você não queria, né Se obrigava a ser um pirata Ainda bem que eu não te cassei Não me cassei Não tenha medo Esse cara é legal Aquele que é o Tom Morgan Filho, você aqui Papai Aqueles caras Eles alimentaram O Ronon, o Ronon, o Azaro Entraram no meu quarto Bateram no meu marinheiro E aí Estão tirando uma com a minha cara Não acredito nisso Eu Como orgamelo de machado Não posso escutar uma coisa dessa Como ousa invadir aqui Sendo um pirata Você sabe que aqui É literalmente uma base da marinha, né Papai Eu não acredito nisso Derrete ele, papai Você é um inútil mesmo, né Tome essa aqui Inútil? Mas papai Você falou que sempre me protegeria É, você precisa ver um cascudo na cabeça Por não ter deixado o prisioneiro preso Papai Parece que o Tom Morgan não liga pro filho dele Agora você vai se ver comigo O chapéu de palha Não, você está acabando com meus homens Ah, seus bandos de molenga Nossa, você é muito bom, Zoro Ah, eu não acredito nisso Os seus homens não são de nada Ah, seus homens não são de inútil Não são de nada mesmo Você E outra, você tem uma estátua, não tem? É claro que tenho Então não se preocupa Ah, mago, mago Não Você não usaria Ah, mago, mago No pistol Não Você acabou com a minha estátua Ah É isso mesmo Acabei com a sua estátua mesmo Ah É o mago original também Ah, você não perde por esperar Eu, mago